De volta com o RN, agora nós vamos falar sobre o clima. Segundo a Conab, quase 48% da safra brasileira de milho, segundo a safra, já está colhida. Em Mato Grosso, os trabalhos de campo avançam e em algumas regiões já estão próximas aí da conclusão. Por lá, a produtividade e qualidade dos grãos estão consideradas boas. E nas demais regiões produtoras brasileiras, como é que está a situação, hein? Bem, olha quem vai então contar para a gente é o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Mila, que está aqui conosco hoje em nossos estúdios. Arthur, conta para a gente, né? O clima tem sido favorável para essa colheita do milho, segundo a safra? Boa noite para você. Tem sido sim, Maruza. Boa noite, obrigado. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Tempo quente e seco favorece os trabalhos em campo. Em Mato Grosso, tem uma boa produtividade, só que infelizmente, nos demais estados a produtividade está ficando abaixo da média. Inclusive, trouxe aqui dados da Conab, que a gente vai ver no telão, na qual mostram justamente a situação, né? Na qual o pessoal botou o maracujá, mas era o milho. Mas, enfim, a tendência é que o milho em Mato Grosso está apresentando uma boa produtividade, na qual agora no Mato Grosso o pessoal já está avançando com os trabalhos em campo, está avançado em relação ao mesmo período do ano passado, que estava aí com 50%, sendo que no mesmo período estava com 20%. E a tendência nos próximos 15 dias é aqui, ó, o bloqueio ainda continuar em boa parte do Brasil Central e praticamente não ter chuva volumosa para atrapalhar as operações em campo. Só que, infelizmente, para aquelas lavouras semeadas mais tardiamente, é uma chuva que não chega, então, aí o produtor que acabou semeando tardiamente, não vai ocorrer a chuva e aí só vai contabilizar mais prejuízo, infelizmente, Maruza. Até olhando aqui para a região sul, uma quarta, ou melhor, né? Uma quarta-feira ensolarada, com a frente fria já avançando aí sobre o Rio Grande do Sul, mas é uma frente fria bem afastada do oceano, só deve trazer chuva para o estado gaúcho num primeiro momento. Ar frio vai perdendo força, sem risco de geada, mínimas aí de 12, 13 graus nos três estados. E aí, até olhando aí para o interior de Santa Catarina e em Seara, temperaturas subindo gradativamente nos próximos dias, 20, 25 graus, com a máxima mais elevada, principalmente no norte do Paraná, até passando de 25 graus. A chuva em cinco dias, 30, 40 milímetros aqui na região sul, ajuda a manter a boa umidade do solo, mas lembrando, né? Que é uma chuva que falta lá para o norte do Paraná para ajudar com esse milho segundo a safra. Quando a gente olha para a região centro-oeste, predomínio de sol na quarta-feira, mínimas aí já se elevando, também já não tem mais frio, sul de Mato Grosso do Sul, mínima de 18. Em Aragarças, Goiás, aí ó, temperaturas se elevando, máximas aí de 33 graus nos próximos dias, que inclusive é uma máxima esperada também para o estado de Mato Grosso. Nos próximos cinco dias, praticamente também não chove na região, favorecendo os trabalhos em campo. E quando a gente sobe lá para o nordeste, chuva se concentrada, principalmente na faixa litorânea, mas não é uma chuva volumosa. E aqui no interior da Bahia, centro-sul do Piauí, centro-sul do Maranhão, trabalhos em campo aí seguem normalmente, porque não há previsão de chuva. Em Iguatú, no Ceará, máximas aí batendo na casa de 33 graus nos próximos dias, podendo chegar a 36 graus no sul do Piauí. E o acumulado de chuva fica somente na faixa litorânea, o que ajuda principalmente a elevar a umidade relativa do ar. Já na região norte, chuva se concentrando ainda só na faixa norte, Acre, Rondônia e Tocantins, segue o tempo ensolarado, lembrando que segue o predomínio de calor e potencializando principalmente o risco para focos de incêndio. Em Santarém, lá sim, noroeste do Pará, chuvas aí no decorrer dos próximos dias, mas máximas ainda batendo na casa de 33, que podem chegar aí a 34 em Roraima e a 35 no Tocantins. O acumulado, em cinco dias, se concentra no centro-norte, com uma chuva aí chegando de forma mal distribuída em Rondônia, aliviando principalmente o estresse térmico aí no lugar de confinamento, Maruza, mas infelizmente é insuficiente para ajudar na recuperação das pastagens. Arthur, esse friozinho então do centro-sul deve perder força nos próximos dias, é isso? Exatamente, agora a temperatura volta a subir e não tem previsão de uma entrada de um ar mais frio ainda por enquanto.